Tá tudo sendo organizado já, vai dar bom Abandonado, tá putaria, a minha ex me trocou pelas malvadinhas Eu tô confortado, tô posturado, como é que só ficou as meninas do meu lado? Abandonado, tá putaria, a minha ex me abandonou com as malvadinhas Eu tô posturado, tô confortado, e como é que só ficou as novinhas do meu lado? Agora é só de ver piparra no paredão E depois que eu fiquei em São Leire, eu não volto mais, não volto! Diburra! Vai, vai, vai! Serró me mata Repató, repató Toca no paredo Abandonado Na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Eu tô posturado Eu tô confortado Como é que sofre com as novinhas Do meu lado Abandonado Na putaria A minha ex me abandonou com as malvadinhas Eu tô posturado Tô confortado Como é que sofre com as meninas Do meu lado Agora é só de ver que parreou Meu paredão Depois que eu fiquei solteiro Eu não volto mais não Abandonado Na putaria Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Abandonado Na putaria Capitão de areia Capitão de areia Chama, chama Rico, rico Abandonado Na putaria Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Todo abandonado Na putaria Agora é o Júnior Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Qual é o senhor Por método Guardado do Brasil Ficamos sim Deixa eu cantar pra vocês Música nova